Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e vocês não rela Seu CPF nós cancela Descarrega uma palhinha aqui no final Então é, pra gente finalizar, boda, até já dar tchau já Considerações finais com você Queria saber se depois pode, como vai ser tema livre O do rap começa Alguém, ele chama os dois outros irmãos também Que tá aqui com a gente também Pode vir pra cá, o Jafar e tal Já fica por aqui, a gente finaliza com eles batalhando E depois eu vou fechar aqui com o Nath Rutz O Carcaraia Rosa E a gente fecha Bob, mais uma vez, pra quem tá em casa Quer participar do sorteio, da batalha Que vai acontecer dia 8 de maio Dia 8 é o que, boda? É, é no sábado Isso, dia 8 de maio, vai cair no sábado, cara Ô, Bob, então, que horas que vai ser a palha? A partir das 15 horas, mano Rapaz, não se fosse dar pro chifre Chegar até a noite, eu vou falar pra você Nós ia lá pra transmitir essa batalha aí das 10 até a meia-noite Que é o nosso horário aí Se esticar, a gente fica nesse compromisso aí pra gente fazer um link de lá aqui Com o Wesley aí Pra gente transmitir também essa final Ajeita lá, se der, depois a gente tenta encaixar aí Fechado, fechado De maio transmitir também aqui pela 105 aqui Bravo, bravo Pra quem quer participar, Bob Meu, eu sei que isso é muito importante pra vocês A galera que quer participar, concorrer a um Jeep Renegade Com apenas 20 reais, um PC game e um iPhone Como que faz? Fala aí de novo É isso aí, família Dia 8 de maio Vamos anunciar aí, ó Uma live show Com 16 MCs batalhando Premiação de 10 mil reais pro campeão, certo? Além disso, vamos trazer um show musical aí A gente vai mostrar aí um artista bombástico Que vai fazer parte dessa live também, no show E pro nosso público, você de casa, véi Que tá assistindo, que tá nos ouvindo Você pode participar do sorteio de um Jeep Renegade de 0km Um iPhone 12 de última geração E um PC gamer Como participar, galera? Vai lá no Instagram da Batalha da Aldeia Vai ter o link no site lá Do Sorte Ao Vivo Que é a empresa que tá trabalhando com esses 3 prêmios E concorre lá com apenas 20 reais Você concorre a esses 3 prêmios Então, tipo, se ele compra um número Ele concorre a 3 Se ele compra dois números Ele tem 6 chances Se ele compra três números 9 chances E vai multiplicando as chances, véi Então, apenas 20, galera Você pode ganhar um prêmio de 70 mil reais E dois outros aí de mais de 5 mil reais Certo, mano? Então, dia 8 de maio Esquenta, bebe a 5 anos Live show pra vocês aí Tamo junto E aí? Show de bola Obrigado, Bob Obrigado a todos os MCs Dá uma salva de palmas pra vocês aí, gente Obrigado aí pela presença Tamo junto Toda a equipe Também Da técnica Muito obrigado Wesley Colosso Ao DJ Qual o nome do nosso amigo Qual que é o nome dele, velho? JP Obrigado, Lobo Lobo é brabo, véi Satisfação massa Não, você não tem noção Você é louco Ele tá com os olhos brilhando ali, véi Mas você é realizado, mano Isso daí é gratificante, irmão Só que você não tá ligado Antes de você chegar Eu já tava aqui antes aqui Só pra gente dar risada um pouquinho Tava dando alguns probleminhas ali na imagem Ele, não, mas vamos tentar Vamos buscar o cara A persistência dele, velho Wesley, eu admiro a sua persistência Mas é que é moleque novo Eu queria que fizesse tudo certo Realmente tá aí satisfatório mesmo ver isso Então parabéns pra nós, velho Parabéns Que Deus ilumine cada um Se cuida aí, rapaziada Eu sei que vocês estão novos Pode parecer até papo de velho Mas o Covid não tem mais idade pra pegar Se cuida Evita de ficar perto de gente que de repente tá Porque vocês têm uma vida pela frente aí E nunca se esqueça Dos seus familiares Do seu pai Da sua mãe Do próximo, tá bom Porque na verdade O dinheiro só vai ser consequência De um bom trabalho, tá O mais importante Que vocês vão sentir saudade É quando você estiver velho E a molecada estiver rimando Pra caracas E você não conseguir rimar mais nada Beleza Então bora DJ É com você Então bora pra finalizar Batalha da Aldeia no rádio Gente Obrigado você que acompanhou A Batalha da Aldeia Batalha da Aldeia vai ficando por aqui Tá bom Na sequência depois eu continuo Com o charme da 105 E a gente finaliza aqui Bob13 Obrigado pela presença meu mano Tamo junto e misturado Batalha da Aldeia na 105 FM Eu quero ver o que Tô junto com meus parceiros Os moleque aceita Do rap e do França Acho que é a combinação perfeita Junto com a batalha da Aldeia na 105 FM A Aldeia sofreia de Itapevi Foi ali onde eu cresci Me moldei sobrevivi Passei foi vários bocado de gente que nem queria O progresso do meu corre e também da correria Mas tranquilo Eu superei todas essas barreiras E agora eu faço rima E é sem brincadeira Lembrei do tema vida Isso é interessante Hoje nós transmite vida através de alto-falante Pra geral que tá em casa escutindo e precisando Na verdade escutando Eu paro e vou falando Tô junto com o parceiro e aqui Segura a coça A vitória não é minha Que eu saiba a vitória é nossa Obrigado pelo espaço de poder fazer meu rap Sempre mostro meu talento aqui desde moleque E agora eu me apresento sempre em cima dos boom bap Tô aqui na 105 anota esse nome do rap Na 105 diretamente de diadema Sem problema no esquema Propagar a mensagem sempre é meu lema Por isso eu vou contendo a minha mente sã Sabendo que toda passagem na vida não é vã Mas se for vã vou que vou Por isso até de busão Dando a multa pra chegar E colar na citação Fazendo trampo valer Rimando em todos os estúdios Como a arte para mim Pra você pode ter interlúdio Entre avisado errado e o jogo certo Mas seja sempre como na vida um caderno aberto Em branco pra escrever novas folhas e páginas Pra repaginar o mundo que a Foi diferente a outros anos E é isso Por isso meu sistema é mais tático Se liga No rap somos todos matemáticos e mágicos Já que a vida é um cubo Por isso se o rap é de verdade Ele é rap Rima, atitude, conteúdo E aí, 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 aí Dessa vez eu perdi Nem cheguei em segundo Mas vou sair daqui com a vontade de mudar o mundo Ganhou um salve da minha coroa Do meu irmão Então tá de boa que eu vou levar no coração Sério mesmo, mano Isso aqui é desde criança Que nós traz na mente Essa energia de mudança Pensando pra frente Muda a vida dos parceiros Que ninguém tem que conhecer O tráfico ou o couveiro Então, vamos levar do jeito que nós quer Desse jeito mesmo que eu vou seguir na minha fé Não importa por onde eu ande Sei que eu vou desse jeito Me acalmando mesmo Porque eu penso grande Sempre dei o meu sangue Sério, juro pra vocês que eu não quero Mustang Faço isso daqui pelo meu bem Da minha família e da minha gangue Se vocês duvidam então tenta tirar meu sangue Eu sei que o rap sempre foi uma família Eu sei que a gente é tipo uma fatéia Sempre trilha Eu sei que isso aqui sempre até mastiga Mastiga, mastiga Mas eu faço pela minha família E os amigos Sempre pela gang Cê sabe que eu faço bem E não desejo mal a ninguém Amigo, isso aqui é um corre dos parceiros Que não é individualista É por um time inteiro Aí, sempre assim Aqui na 105 Cada verso que eu ponho no freestyle Eu já sinto A Odo França que é um cara que é muito maneiro Pelos moleque parceiro E salve pro mineiro Sempre sei lá lembrado E pela venenosa Porque os raps que a gente faz É verso e prosa Sempre adiante Cada espaço ande Porque isso aqui é pelos parceiros Tipo o Kante Que tá representando a batalha da aldeia O Jafa Moleque bravo Que a rima incendeia Desde lá do começo Do comecinho O proceder Tinha o Bob E o Lucão E o GZ É nóis naquela praça Sarfer da BDA Só os moleque bravos Sabe que queria rimar Nós fez acontecer Porque queria fazer Nós fez aonde não tinha Fez brotar onde não tinha Onde nascer Cê sabe que isso aqui é o coração aberto Mano, BDA é sempre a água no deserto Aí É nóis pô Foda Muito bom Show de bola Show de bola Obrigado rapaziada Obrigado a todos Finalizando aqui o encontro das trilhos de hoje Bob Quer dar um tchau Considerações finais Fica a vontade aí Bob Pra gente encerrar Agradecer a cada um Obrigado a todos os MCs Obrigado você que ficou pelo rádio Paulinho Correria continua com você família Rapaziada da Batalha da Aldeia Em breve de volta no rádio conosco Antes do sorteio vai rolar outra BDA aqui Certo Bob? Vai sim galera Daqui duas semanas tamo de volta certo De 15 em 15 dias vai ter BDA na rádio mano Aguardo vocês daqui 15 dias então Paulinho Deus abençoe irmão Obrigado velho Tamo junto velho Todos os MCs Alva do Rap Jafar e Winit Toda a produção mano Eu esqueci de deixar um salve especial pro nosso Advogado Doutor Leandro mano Tamo junto doutor É nóis sempre Aquele abraço especial E vocês aí Fiquem com Deus aí galera Valeu gente Vou fechar aqui com o Nat Rutz Carcaraia Rosa Pra gente fechar naquela tranquilidade Tirando uma onda Tá aí Se você curtiu Batalha no Rádio Em breve vai estar disponível lá no nosso Facebook Em breve também vai estar disponível no canal do Youtube Da Batalha da Aldeia vai É isso aí galera Vamos editar os vídeos daqui E vamos postar no nosso canal E vamos subir também no Facebook do Encontro das Tribas Isso isso Então em breve aí A galera vai estar subindo Pra você que perdeu De repente ligou o rádio agora A gente estava aqui desde as 10 da noite Fazendo essa onda Trocando uma ideia Batendo um papo Espantando as más energias Como eu falei Que Deus o tenha Que eu sou um grande admirador dele como comunicador Quer ouvir notícia ruim Tinha que assistir o Marcelo Rezende E hoje tem o Datena então Aqui só vai ser vibe positiva Batalha da Aldeia e Encontro das Tribas Tem 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 moleque Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais Me fazer chover nas umbrelas Onde nós toca cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o pente todo pela minha família Cole e testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milhas Vai querer que eu quebre Pros que só pisou no sol